Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um se arrume comigo, o famoso get ready with me. Eu tenho o casamento de uma amiga agora, eu sou a dama de honra dela, e ela pediu que as damas de honra fossem de vestido coral. Então esse vestido aqui eu aluguei lá na Fits U, porque eu achei mais fácil do que encontrar um vestido coral pra eu comprar. E esse vestido é maravilhoso, eu vou mostrar tudo pra vocês no final, tá bom? Mas é só pra vocês saberem por que a maquiagem foi assim, o brinco foi assim, etc. Tudo começou com um vestido que era coral, e aí eu achei que esse brinco verde da Petelier ia combinar muito como combinou mesmo. E baseado nisso eu fiz uma maquiagem mais neutra, mais prata, grafite, pra combinar com os acessórios, pra não brigar nem com coral, nem com verde o brinco, que já tinha cor demais. Mas pra você em casa que tem um vestido coral e fica em dúvida de qual maquiagem usar, eu acho que maquiagens em tons de areia, sabe? Um dourado mais areia, assim, eu acho que fica lindo. Um olho preto fica lindo, até um dourado também, eu acho que fica bonito, se você for usar acessórios dourados, é claro. Mas enfim, tem algumas opções sim, eu acho que dá pra brincar com turquesa e verde com coral, eu acho muito bonito como eu fiz aqui com esse brinco, tá? E é isso, gente, então o cabelo é esse, a maquiagem é essa, se você gostou, quer saber como é que eu fiz, quer vir se arrumar comigo, é só continuar assistindo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então, gente, porque como sempre, Get Ready With Me é aquela correria. Só Deus sabe por que eu resolvi começar pelo meio, mas tudo bem. Gente, eu comecei então com a Verve Pistol, da paleta Naked 2, eu vou usar a Pistol, a Verve, ainda tô pensando no look ainda, porque eu na verdade mudei de ideia, né? Eu ia fazer uma coisa e resolvi fazer outra. Mas eu comecei com ela no meio, vou passar um pouquinho da Verve no centro e atrás, no fundo de fora, roca, externo, eu vou passar uma sombra grafite mais escura. Vou usar esse pigmento aqui da Katarina Hill. Agora com o pincel lápis eu vou pegar essa sombra cinza aqui e vou marcar meu côncavo. Dá uma esfumadinha com o pincel sem nada. E aí eu vou vir com essa paletinha, que é a Meet Matt, com o Matt Abdul. E eu vou pegar essa beirada e vou passar esse cinza mais claro também, mate. Agora eu vou vir com a Verve, aqui no canto interno. Dá uma dramatizada nesse canto aqui, uma escurecida nele, com a sombra grafite. Agora eu vou pegar o mesmo pincel lápis com a sombra preta mate da paleta Naked 2. E eu vou escurecer esse cantinho aqui bem discretamente. Só dando batidinhas, ó. E subir pro côncavo, ó. Pra dar uma afundadinha nesse côncavo. Ui, que bom sol! Vamos lá! Agora eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Vou me julgar no preto. Vou me julgar no preto. Vou dar uma varridinha aqui. Vou dar uma suavizada. Das bordas. A dúvida agora é, me joga no glitter ou não? Eu acho que isso não é pergunta que se faça, né gente? Porque a resposta é sempre sim. Se você chega a fazer essa pergunta, é porque você quer passar. Então eu vou de véu de noiva. Glitter novo da Alu Ferraz. Ó. Uau! Nó super combinou. Agora um lapisinho preto na linha d'água. Antes de terminar o olho, agora eu vou passar pra pele. Porque eu não quero mais assustar ninguém do lado de lá, né? Ninguém merece. Chega, vamos passar pra pele logo. Corretivo pro longwear da MAC. O meu amado. Dá uma sentadinha com minha Beauty Blender. Beauty Blender não, minha Miracle Sponge. Então tá, já que a gente tá fazendo a pele, vou fazer um pouquinho de contorno aqui no nariz. Agora um pozinho no rosto todo. Não vou passar bronze aqui, porque essa base já tá levemente mais escura do que a minha pele. Senão eu corro o risco. De ficar esquisito. Contorninho. Agora eu vou terminar o olho. Até lá eu decido o que eu vou fazer na boca, na bochecha. Vamos delinear agora. Gente, eu vou de blush rosa. Laranjinha, pêssego. Porque eu acho que vai combinar com um vestido que é coral, sabe? Assim, uma coisa meio... Tom surtou? E aí por cima dele eu vou vim com o luminoso, que é um pêssego lindo também, que eu adoro. Da Milano. Por cima dos dois eu vou passar o meu amado Soft and Gentle. Bem aqui. Pra iluminar. Pronto, voltei de cílios colados. Rímel em cima e embaixo, tá? O meu blushzinho pêssego com iluminador. Que eu vou te mostrar pra vocês. E na boca eu acho que eu vou de Coral Bliss da MAC. Vamos ver se vai ficar bom. Porque ele tem uma corzinha, sabe? Não é aquele nude sem nada, assim. Vamos ver. Agora eu vou arrumar o cabelo. Qualquer coisa eu mudo o batom de última hora. Vamos lá, gente. Pra esse cabelo. Eu resolvi deixar ele solto. É o famoso meio solto. Eu solto o lateral. Então, ó. Prendi o cabelo da orelha pra cima. Da orelha pra baixo. Eu já bati meu spray antitérmico. Esse aqui, na verdade, é pra chapinha. Mas eu uso de qualquer jeito. Pra fazer o Babyliss. E eu vou fazer o Babyliss pros dois lados aqui embaixo, tá? O que que eu faço? Eu já virei o cabelo pro lado que eu quero ele. E aí tem que tomar o cuidado pra cachear o que vai ficar caindo na frente mesmo. Se você cachear muito perto da raiz aqui, ele não vira. Vou fazer esse último da frente aqui pra esquerda. Pra ficar pra fora. Pra fora. Ó, a parte de baixo tá feita, ó. A parte de baixo tá cacheada. Agora eu vou passar pra parte de cima. O que vai ser cacheado é realmente só o que for cair pro lado. Tá vendo? Eu peguei bastante aqui, ó. Bem do lado de cá. E quanto mais partido aqui ficar, mais fácil dele ficar de lado. Aqui eu já vou começar a cachear só pra esquerda. Não tão pra cima, mas abaixo da orelha. Agora a parte mais importante que tem que ficar mais bonita é essa frente aqui, ó. Tem que ficar bem bonita. Então eu vou ajeitar aqui. Soltar os cachos. Se for soltar primeiro os de baixo, que já estão mais frios. Pra eles não desmontarem muito. Agora eu vou ajeitar aqui. Eu vou bater um spray. Pra esse lado aqui ficar bem certinho na cabeça. E esse lado de cá, ó. Tá vendo? Bem solto da orelha. Vou bater o spray. Gente, eu esqueci da parte mais importante. Pera. Parou. Essa mechinha aqui de baixo, a mais próxima do pescoço. Vou prender ela com uma gominha de silicone. Pra pesar. Pra o cabelo não ficar voltando. Aí eu vou bater. Ajeitar a franja do jeito que eu quero que ela fique. E bater spray. Porque esse spray aqui, minha gente. Foi a maior descoberta do ano. Tô super sequinho, natural. Mas ele não desfaça. Ah, gostei. Tá bem... Tá bem grandão esse topete aqui, né? Tá ótimo, gente. É isso aí. É um cabelo assim. É um solto diferente. Que fica, eu acho, muito, muito lindo e delicado. Eu uso esse cabelo sempre. Eu já usei ele, inclusive, aqui no canal. Mas eu nunca tinha feito um Get Ready Whipping mais detalhado com ele. Então é isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Então agora eu vou colocar o meu vestido, meus acessórios e volto pronta. Gente, tô pronta pro casamento. Olha que lindo o vestido. Júlia. Coral. Não é uma coisa linda, gente? Olha essa renda. E a gente pertinho te mostrar. Parece que ele é tomada que caia, mas é um tule fininho, tá vendo? Super delicado, olha atrás. Blusadinho. E ele tem um caimento lindo, 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 lindo. Olha, acessórios. Eu tô usando esse brinco maravilhoso. Brinco verde, lá da P.T.L.E. Além de lindo, tem um preço maravilhoso, gente. Mais barato. Bem mais barato que em outros lugares, tá? E nas mãos, ó. Tô usando esses anéis. Esse aqui é antiguinho. Nem lembro de onde que é. Esse anel aqui e esse anel de falange aqui são da Scalda Design. Brinco da P.T.L.E. E essa pulseira aqui também, lá da P.T.L.E. Linda, né? Então é isso, gente. Tô pronta pro casamento da minha amiga. Eu vou amar ser dama de honra dela. Vai ser lindo. Ainda mais que eu vou ser dama com duas amigas minhas também. Que nós somos uma turma de amigas. E vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei a combinação de verde coral. Fica aí a dica pra quem fica querendo inspirações pra vestidos coloridos. Que às vezes é mais difícil da gente pensar numa maquiagem, né? O cabelo ficou assim. Eu dei uma ajeitadinha na franja. Não tava gostando muito do jeito que tava. Eu fiz ela mais caidinha. Aqui, ó. E prendi só com o spray mesmo. Tá super firme, tá? Se você gostou desse vídeo, então, clica no joinha pra mim, tá? Me ajuda muito. Assina o canal. Essa é a primeira vez que você tá por aqui. Deixa comentário, pedido de vídeo. E é isso aí. Deixa eu correr, senão eu vou atrasar. Beijo. Fui!